Abertura BATALFORCE FIVE BATALFORCE FIVE BATALFORCE FIVE BATALFORCE FIVE FUSÃO E CONFUSÃO E então, tem as coordenadas da terra? Então foi por isso que você me chamou até aqui, Kratos Eu disse que precisava de mais tempo. E eu preciso encontrar e destruir a minha irmã gêmea Sage. Mas se não puder me ajudar, talvez seja a hora de expor você como traidor para Kalos e deixar que ele administre a justiça a Vandal. Você terá suas coordenadas. Os guerreiros subespécies. Se me virem com você irão pensar que... Seu porco sentente vermelho. E só para manter meu disfarce, Kryptos. Ora, ora. Sentientes vermelhos e um vento. Dois pelo preço de um. Lembre-se do que eu disse, Grêmio. Atacar! Reverb, Chubb, mantenha os zangões ocupados. Eu vou atrás do Kryptos. Buster, Dengren, cuida do garoto banana. Banana Split soa muito bem agora. Ei, mais alguém com fome? Fert, se quiser nos pegar o Sherman a tempo para o almoço, temos que nos juntar com o Tengren. Agura, pronta para a garra esmagadora? Vamos lá. Detenham todos antes que cheguem ao vórtice! Ah! 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 Tira suas mãos do Buster! O que está fazendo? Germán! Cuidado! O Germán está no vórtice misturador com Grêmio? O que vai acontecer? Vai saber! Não! Ah! 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 Você está bem? Vamos lá, maninho. Fala comigo. Vert, o Sherman não está nada bem. Temos que levá-lo para a central. Tem uma macaquice para cuidar primeiro, né, Mer? Para começar, por que ele estava aqui fora lutando com o Kryto sozinho? Boa pergunta, mas não agora. O bem-estar do Sherman vem em primeiro lugar. Agora, vamos. Sherman. Sherman! Ei! Sua audição é pior do que da vovó. Vamos lá! Certo. Nessa é o dia de sorte, macaquinho. Macaquinho? Ei, pessoal! Spinner, esperem por... Quando entramos no vórtice misturador, ele mudou a nossa energia psíquica, então eu... estou aprisionado dentro do corpo do Grimian. O que significa que o Grimian está... Não se preocupe, Sherman. Está tudo bem. Ah, isso é péssimo. Isso é pior ainda. Onde estamos? Bom, pelo menos você está falando. Vamos lá, cara, é o lar doce lar. Quer dizer... Terra? Não. Marte, é claro que é a terra, mano. Uau! Acho que entrar naquele misturador soltou alguns dos seus parafusos. Mas nada que uma banana split no Zeke não resolva, né, Sherman? A central primeiro, pessoal. Eu quero que a sede faça uma varredura em todo o corpo dele. Está dando um pequeno passeio pelo campo, Grimian? Silêncio! Eu quero ouvir o que fez nosso companheiro cisgueirar para fora do planeta Vandal. Responda! O que faz aqui sozinho, Grimian? É que houve um storm shock. É. Não queria incomodá-lo. E... Como colega primata, como os humanos... Quer dizer, subespécies. Eu senti psiquicamente que eles estariam nessa zona de batalha. Então eu vim para fazer um pequeno reconhecimento. Um primata? Psiquicamente? Palavras de magia negra de subespécie, Capitão Carlos. E é magia fraca, já que a subespécie não estava aqui. Que pena. E eu sinto... Cheiro de mentira. E o que devemos fazer, Capitão? Observar de perto. Parece que o Sherman está em boas condições físicas. Apesar da leitura de estresse neural dele sugerir que ele está excepcionalmente ansioso. Ansioso? Ele só passou por um furacão com um macaco gigante, Sage. Isso explica as leituras anômalas. Você está livre para reassumir as suas funções, Sherman. E aí, pessoal, ótimas notícias! Registro dos datalogues para Krytos. Atualização sobre a missão. Consegui entrar no quartel general da subespécie. E as coordenadas do portal da terra estão por perto. E então, Grêmian? Desde que voltamos, você não me insultou nenhuma vez. Pois é. Eu estou cansado. Eu vou insultar você depois que eu descansar. Seus aposentos não são para lá? Acha que eu não sei? Desmiolado. Mas aonde você vai? Prometemos ao Kalos que iríamos caçar. Açar? Sim. É claro. Eu vou pegar meu equipamento. Escuta, o arsenal não é para lá. Desmiolado? E por que acha que isso seria um insulto? Sinto o cheiro de um carnivorado. Comida boa. Quatro graus a este bordo. Lá em cima. Ei, Grêmian. Comece a subir. Você é uma carta. Se ele pular no rio, vamos atrás dele. Depressa. Certo que um macaco pode fazer isso. Eu também posso. Pela primeira vez, você estava certo. Este macaco não é o Grêmian. Mas quem é ele? Procurando alguma receita para a espinha no traseiro, maninho? Hã? Não, o quê? Eu só estou memorizando as coordenadas da Terra. É, no caso, bom, você sabe, o Buster sofrer um acidente. Ah, tá legal. A não ser que esteja memorizando a contagem de calorias do almoço da semana passada. Não vai encontrar números sobre a Terra no Mad Bay. Os dados de navegação estão onde sempre estiveram. Ah, é claro. Ainda se sentindo tonto daquela zona de batalha liquidificadora, hã? Eu estou bem. Tá, mas não tão bem como ficará depois de um pouquinho de diversão. Ei, já sei. Vamos ao Zeke para tomar aquele banana split. Agora não. Com o seu favorito? Cheio de picles? Eu estou sem fome. Eu tenho trabalho a fazer. Oi. Zoom, tem alguma coisa errada com o Sherman. Não perca de vista. Eu vou falar com o Vert. 478 graus por 2053x. Coordenadas da Terra anotadas. Será entregue ao Krytos via comunicado Stormshock. Tá falando sozinho, grandão? Tô trabalhando em uma coisa, seu sub... Colega. Tá trabalhando em quê? Eu posso ajudar? Ah, vamos lá. O que foi, Sherman? Spinner, você tá exagerando. O seu irmão só tá um pouco abalado com aquela coisa do misturador. Foi o que eu pensei também, até que isso aconteceu. Isso? Eu convidei ele pra tomar banana split com picles. E ele disse que estava sem fome. Ele disse isso com essas palavras? O Sherman nunca está sem fome? Como, Krymian? Kurt tem se superado. Não sinto fome. Essa foi boa. Krymian sempre está com fome. Saudações, Krymian. Ouvi dizer que perdeu o canivorato. Mas tivemos sorte de pegar algumas de suas amadas sanguessugas. Está gostando delas? Delicioso. Ah, sim. Você comeu assim na festa da vitória após a grande batalha de Maror. Certo, eu me lembro de Maror. Como assim? Já que você só se tornou membro da nossa tribo anos após a batalha de Maror. Aquelas sanguessugas entraram no cérebro dele. Ou talvez não. Temos um espião entre nós. Peguem ele! Agora! É claro. Eu interpretei mal a anomalia cerebral dele. Estes não são os padrões das ondas cerebrais de Sherman. Aparentemente, durante o mau funcionamento do misturador, as mentes de Krymian e Sherman foram trocadas. Ótimo. Permitimos que um Vendal tivesse livre acesso à central. Dentro do corpo do meu irmão? Eu temo que sim. Se esse é o Krymian, onde está o Sherman? Como vamos encontrá-lo? E como vamos consertá-lo? Agora que eu entendo o conceito, confio que conseguirei modificar o misturador para reverter os efeitos. Ah, que ótimo. Então tudo o que temos a fazer é procurar pelo multiverso. Isso deve levar, sei lá, um bilhão de anos! Calma, Spinner. Sherman está no corpo do Krymian. Krymian é um Vendal. O que significa? Que começamos no planeta Vendal. Isso. Se o Sherman estiver lá, você sabe que ele tentará nos avisar. Vai dizer aos outros o que está acontecendo, mas não há... Você sabe aqui... Entendi. Vou tornar o Buster à prova de Vendal enquanto estiver nele. Agora só. Precisamos armar uma missão falsa para levar o verdadeiro Krymian de volta ao planeta Vendal. Sem ele suspeitar de nada. Pessoal, a Sandy pegou uns sinais estranhos de sentientes do planeta Vendal. Não temos certeza do que eles são, mas eu acho melhor investigarmos. Planeta Vendal? Eu odeio esse planeta. O quê? Certo. Eu também. É melhor eu dirigir, maninha. No caso de você ainda não estar... Você sabe. Muito bem. Uma escolta de volta para Vendal. Eu só preciso de um sinal forte o bastante. Esse transmissor pode enviar as coordenadas da Terra diretamente para Krydus. Esses idiotas selaram os destinos deles. Não posso continuar brincando de gato e rato. Preciso mandar um sinal para a equipe. Se estiverem me procurando... Oh, eles têm que estar me procurando. Pelo menos espero que estejam. Eu só preciso de um pouco de física e de geometria. E muita sorte. Muito bem. Dispersário, equipe. Temos que cobrir o máximo de solo possível. Para a gente encontrar... Vocês sabem. Aquela... Aquela coisa que estamos procurando? É. Isso é claro. Aquela sua coisa. Exatamente. Esse sinal sentiente misterioso? Algo não parece muito... Certo. Podemos confiar no sentiente azul? Quer dizer, aceite? Confiamos tanto nela quanto em você. E nós confiamos muito em você, maninho. Então continua procurando. Sherman. Capitão Carlos, é como se a subespécie estivesse orientada por algum tipo de padrão. Sim. O padrão de presa ferida. É melhor checar isso mais uma vez. Minha única chance de sinalizar pra um. Acura, algum sinal de... Alguma coisa? Ali. Eu tô vendo. Esse símbolo parece com o seu. O nosso. Parece que alguém está sinalizando pra nós. E aí, qual o problema com o transmissor, mano? Eu tô me sentindo muito melhor agora, mano. Acho que vou dirigir. Eu estou aqui, pessoal. Me contem. Uma tentativa, espiel. Ele vai ganhar um banho de lava. O que é isso? O que é isso? Eu estou aqui. É isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah! 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 Hey! Ah! Spirer, responda! Onde está? Encontre no fundo do vulcão com aquela coisa misturadora Comece a transmitir agora Não! Ativando o dispositivo de refusão. Gerber, Minha, preparem-se. Que pena, eu estava me acostumando com esse lance de ser macaco. Eu nunca quis machucar você, mano, mas sempre quis fazer isso. E ninguém conte a eles sobre isso. German? German! Ei, meu irmão. Nossa, eu estou todo quebrado. O que fizeram comigo, hein? Ei, que tal uma banana split? Com picles extra? Vamos ao ziki, galera. Ah, Luz. Agora, seus amigos, não estou aqui para ajudá-lo. Hora de acabar com essa farsa e descobrir quem está nessa armadura de macaco. Então, onde estão as coordenadas da terra que você prometeu? Você, você tem alguma deita do que eu passei? Obrigado por nada! Hora de acabar com essa armadura de macaco. F1. 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 Obrigado.